Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 7 de outubro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, para Libras, está no horizonte um período de mudanças significativas em suas vidas. O foco está em desvendar potenciais obstáculos financeiros e emocionais que possam estar influenciando o seu presente. Eles são encorajados a se conectar com sua voz interior, aproveitar sua intuição e curar feridas do passado para recuperar seu poder pessoal. A chave está em direcionar sua energia e escolher palavras que apoiem suas intenções de vida. Não há necessidade de se explicar constantemente aos outros, especialmente para aqueles com habilidades empáticas. Em vez disso, priorize a autocompreensão e o autocuidado. É enfatizada a importância de confiar na sua voz interior e de ter a coragem de fazê-lo. A vida pode ser mais simples quando as decisões são tomadas com base na lógica, na intuição e na experiência combinada. Não se apresse em adotar tendências ou ações que outros sigam. Em vez disso, sintonize-se com seu próprio caminho. Além disso, é mencionado que o contato com a água, principalmente o oceano, pode ser altamente benéfico para Libras neste momento. Limpe sua energia, seja física ou visualmente, e permita que a beleza e o poder do oceano lhe tragam serenidade e clareza. Estruture seu sábado em torno do lazer, da suavidade e do autocuidado, querido Libra, enquanto a lua em câncer se aproxima dos nodos do destino. Mimar o seu corpo com indulgências de bem-estar combina bem com este clima cósmico, à medida que Netuno intervém para afastar o estresse e a tensão. O ambiente pode parecer um pouco tenso ou temperamental quando uma quadratura em T dura surge no meio da manhã, tornando importante que você mantenha limites saudáveis ao lidar com outras pessoas. Planeje explorar a cidade ou reunir um grupo de amigos para se divertir enquanto a noite chega e a lua entra em leão, colocando você no clima de comunidade. Uma sensação de insatisfação que o persegue há algum tempo finalmente começará a desaparecer. Você saberá instintivamente que encontrou seu nicho na vida e pode seguir seu chamado para realizar seus sonhos. Você poderá entender quais mudanças devem ser implementadas para melhorar muito sua saúde e seu trabalho. Você pode ficar totalmente farto do comportamento exasperante das pessoas hoje, um sentimento que Libra, que deseja calma, não gosta. Em vez de atacar alguém, opte por uma atividade que se qualifique como autocuidado agudo. Almoce sozinho em um local bonito e tranquilo, mantenha seus fones de ouvido com sons suaves. Saia para uma massagem ou pedicure depois do trabalho. Depois que suas emoções esfriarem e você se sentir mais equilibrado, resolva o problema que o desencadeou. Desenhe uma linha na areia e certifique-se de que as pessoas saibam exatamente onde ela está. Pode haver alguma indecisão hoje, querido Libra, pois você está um pouco mais inclinado a agir com base no ego ou na emoção do que na razão, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos. Tente não pensar demais. No entanto, se você está inclinado a se comprometer hoje, certifique-se de considerar todos os fatores. Você pode assumir um desafio ou projeto que eventualmente se tornará um fardo, pois os trânsitos de hoje o levam a superestimar seu interesse em algo ou a subestimar o tempo e a energia necessários para concluí-lo. Da mesma forma, o trabalho ou o dever exigem sua atenção, mas você é suscetível a distrações enquanto luta para decidir onde dedicar suas energias. Felizmente, à medida que o dia avança, você acha mais fácil se concentrar no presente. Em resumo, este é um momento crucial para os librianos, onde são estados a assumir o controle de suas vidas, a ouvir sua voz interior e a se permitir a cura e a renovação. Aproveite a sua intuição, confie na sua capacidade de tomar decisões e abrace a influência purificadora da água em sua vida. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, o 5 de paus invertido. Hoje, Libra, o tarô traz para você o 5 de paus invertido como carta do dia. Esta carta sugere uma mensagem importante sobre as situações e desafios que você está enfrentando na sua vida neste momento. A posição invertida desta carta indica que você está no meio de uma situação que pode parecer insuportável ou exaustiva. Você pode estar enfrentando conflitos e tensões internas ou externas que estão afetando seu humor e energia. No entanto, o 5 de paus invertido incentiva você a dar um passo atrás e reconsiderar como está lidando com essas situações. Em linha com a leitura anterior, esta mensagem do tarô lembra a importância de manter uma atitude positiva em meio aos desafios. Você pode se sentir envolvido em uma luta ou competição que não vale a pena, seja no trabalho, na vida pessoal ou nas emoções. Esta carta aconselha você a se distanciar de energias tóxicas e de pessoas que não trazem nenhuma positividade para a sua vida. Também enfatiza a necessidade de evitar a inveja e de não se preocupar com aqueles que possam ter inveja de suas conquistas ou progresso. Mantenha o foco no que é importante para você e não permita que as opiniões ou ações dos outros tenham um impacto negativo sobre você. O 5 de paus invertido incentiva você a abandonar as situações e relacionamentos que o mantém preso e a considerar perspectivas alternativas. Não faça esforço excessivo tentando mudar aquilo que você não pode controlar, em vez disso, concentre-se no seu crescimento pessoal e espiritual. Este é o momento para cultivar paciência e autenticidade em sua vida. Em resumo, Libra, o tarô incentiva você a se libertar de tensões desnecessárias e a se concentrar no seu bem-estar emocional e espiritual. Ao adotar essa atitude positiva e focar em si mesmo, você poderá superar obstáculos e caminhar em direção a uma vida mais equilibrada e harmoniosa. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Quem é leal a você, Libra? Reflita sobre quem está ao seu lado em sua comunidade profissional quando a lua entrar em leão hoje. Você pode ter novos pensamentos ao considerar suas conexões próximas e distantes, online e offline. Ter uma comunidade de apoio é a chave para o sucesso, pois sua comunidade pode estar presente para ajudá-lo, incentivá-lo e motivá-lo. Portanto, esta alunação pode aludir a quem são seus verdadeiros amigos de trabalho se você quiser se concentrar em conexões genuínas que o elevarão em sua jornada profissional. Seu relacionamento com outras pessoas está na agenda hoje, pois a lua o incentiva a entrar em contato se precisar de orientação sobre sua situação financeira. Você pode ficar sem saber o que fazer e, se pedir algum conselho, poderá descobrir que um peso foi tirado de seus ombros. Vá com o que seus instintos lhe dizem. Eles estão lá para ajudá-lo e orientá-lo. Às vezes pode ser difícil ouvi-los, mas, em última análise, seus instintos o ajudarão a encontrar respostas para suas perguntas. Números da sorte Seus números da sorte para 7 de outubro são 3, 21, 4, 51, 26, 38. Amor diário Seu governante planetário vem mexendo a panela há meses, libra. Depois de muitos meses, o ritmo de vida oficialmente está desfilando. Você está pronto para isso. Isso ocorre porque a doce Vênus não está mais escorregando e deslizando para frente e para trás. Ela está se sentindo firme, estável e segura mais uma vez. Não só isso, mas ela está deixando para trás sua fase pós-sombra para abraçar novos horizontes e brilhar como uma estrela cadente. Se você teve problemas em sua vida pessoal ou romântica, eles deveriam estar resolvidos agora. No entanto, se você se reconectar com alguém, também poderá descobrir que a verdade sobre o assunto finalmente chegou à sua consciência. A lua está em câncer e na sua décima casa hoje, isso está trazendo foco para o aspecto público e externo do seu relacionamento. A imagem que você apresenta ao mundo da sua parceria romântica é um retrato preciso da realidade dela? Estamos tão condicionados a esconder do mundo exterior as partes negativas ou mais difíceis de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos. No entanto, pode haver algo incrivelmente catártico e curativo quando somos honestos com o mundo sobre as coisas pelas quais estamos passando em nossas conexões íntimas. Isso fornece a você e a outras pessoas a capacidade de se relacionar e oferecer possíveis informações úteis sobre o que você está vivenciando. No trabalho. Você é muito trabalhador hoje e provavelmente será rigoroso com o dinheiro. O resultado é que, embora as suas poupanças sejam saudáveis, a questão das despesas pode tornar-se um assunto delicado na sua família. Uma sensação de insegurança obrigará a reduzir gastos mesmo quando não há necessidade disso. Esta tendência para avareza deve ser evitada porque o seu fluxo de caixa continuará a melhorar. Você está em contato com o seu chamado? Isso é algo para se perguntar hoje, já que a luz está em câncer e na sua décima casa de carreira. Muitas vezes as pessoas passam a vida trabalhando sem pensar em um trabalho que não as satisfaz, que não dá à sua alma a sensação de que está exatamente onde deveria estar. Se essa é a sua situação atual, o que você pode fazer para mudar isso? Mesmo que você não consiga transformar sua vocação em seu trabalho diário, pratique-a como um hobby paralelo. Qualquer coisa que você se dedique acabará por florescer e se tornar sua realidade, mesmo que não pareça exatamente com o que você deseja. Saúde Você está cheio de energia hoje, o que se refletirá em suas ações? Você também desfruta de boa saúde em geral. Você pode planejar alguma rotina de saúde hoje, caso a esteja ignorando há algum tempo. Você pode ter que se expor ao sol durante o trabalho, então leve um guarda-chuva com você, pois você pode ter tendência a desenvolver dor de cabeça no final do dia. Durante esse trânsito, você pode se sentir um pouco confuso ou inseguro quanto ao seu caminho. É importante reservar um tempo para refletir e meditar. Considere registrar um diário para tirar seus pensamentos da cabeça e colocá-los no papel. Você também pode encontrar conforto em se conectar com a natureza, seja fazendo uma caminhada ou simplesmente sentado ao ar livre e aproveitando o ar fresco. Os cristais que podem ser benéficos durante esse período incluem quarto transparente e ametista. Os alimentos que podem ajudar a moer você incluem raízes e nozes. Família e amigos É hora de dar um passo atrás e examinar seu relacionamento à luz fria da razão. Você tem ignorado algumas informações sobre seu parceiro, mas precisa perceber que isso não fará com que isso desapareça. Em vez disso, você precisa levar isso em consideração ao analisar a dinâmica do seu relacionamento. Você pode ter que tomar algumas decisões difíceis neste momento. Há uma boa chance de você ter muito trabalho a fazer, mesmo que prefira o contrário. Vamos começar com isso. Ok, você absorveu, agora vamos explorar o porquê. A lua intuitiva está se movendo através de sua dirigente décima casa de objetivos profissionais e sucesso profissional de longo prazo. Este é normalmente um momento em que você deseja se concentrar em subir na escada, e essa vibração é amplificada pelo fato de que a luz está conectando seu Saturn em sua sexta casa de trabalho diário. Então se você acha que este é um dia para bater o ponto e não se preocupar com nada, então você estaria muito, muito errado. Compatibilidade No trabalho, leão Apaixonado touro Com sorte, sagitário Sua cor da sorte hoje Ametista Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!